Nós mostramos aqui no Hoje em Dia, em primeira mão, a imagem do dinheiro apreendido no apartamento de um amigo do ex-ministro Gedel Vieira Lima. A Polícia Federal levou cerca de 10 horas para conseguir contar a fortuna. No total, foram apreendidos mais de 51 milhões de reais. As imagens foram impressionantes, nós mostramos para você, tanto dentro do apartamento, eu tenho várias, diversas malas lotadas com cédulas e também nas viaturas da Polícia Federal. Foi feita mais uma operação da Polícia Federal e conseguiu desvendar. Acompanhe agora a reportagem. Foram oito malas e seis caixas de papelão cheias de dinheiro. Segundo a polícia, o apartamento vazio de 90 metros quadrados era usado como um depósito de dinheiro vivo. O imóvel pertenceria a um amigo de Gedel Vieira Lima, identificado como Silvio Silveira. A apreensão faz parte da Operação Tesouro Perdido, que investiga desvios da Caixa Econômica Federal no período em que Gedel Vieira Lima era vice-presidente do setor de pessoa jurídica entre os anos de 2011 e 2013. Segundo a polícia, uma ligação anônima denunciou a movimentação de entrada e saída de caixas no apartamento vazio. Gedel segue cumprindo prisão domiciliar em um condomínio localizado a pouco mais de um quilômetro do apartamento, sem monitoramento da justiça, já que não existem tornozeleiras eletrônicas na Bahia. O ex-ministro foi preso no dia 3 de julho, acusado de pressionar a mulher do doleiro Lúcio Funaro, preso há um ano na Operação Cepsis, a não fazer delação premiada. No dia seguinte, foi levado para o presídio da Papuda, em Brasília, mas conseguiu o benefício de cumprir a pena em casa 11 dias depois. O síndico do prédio não quis gravar entrevista. Esse morador do apartamento da frente diz que o imóvel estava sempre vazio. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima não respondeu ao nosso contato. A família dele também não respondeu aos nossos questionamentos. Nós também tentamos falar com Silvio Silveira, mas não tivemos retorno.